Survival Alex e Steve live Subturrets Subturrets Sweet newbass Mano o erro da microsoft não faze um filme de minecraft animado Tipo com uma história da hora, tá ligado, é um ego do minecraft O que é isso? Ele não tem um olho Nossa senhora Nossa, essa skin é muito clássica Essa skin é muito clássica Precisa disso? Ah, deu bom Ah, vai levar tiro de arco Boom 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 Calma aí, tem mais antes? Tem antes também, velho? Entendi, NASA. Vou dar uma olhada depois. HW, pô. Ah, os caras vão virar... Vão virar pezeiro agora. Vai na mãozinha, p***. Tá aí, p***. F***. A animação, pô, do nada, p***. C***. P***. Tá usando de tudo, mano. O cara são peixes, velho. Meu, what the f***, velho? Co***. F***. Olha aí, tem que engraçado. É bom. Ah, tá ficando de dia. Da hora, só que os cara é deus né mano, show nem resumidos, ah, da hora, da hora, olha o cachorrinho, olha o cachorrinho. Minecraft já devia ter lançado outro tipo de cachorro né mano, tem de gato falta de cachorro né cara, eu acho que os, mano ele não é foda véi. Os cara vai lançar o cachorro novo na versão 1.20 tá ligado? Gabriel muito obrigado pelos subcomprime cara, obrigado pelo apoio mano, obrigado Gabriel, tamo junto demais mané. É, eu acho que esse daqui foi o que eu vi, esse daqui eu acho que eu já sei já, esse daqui é a playlist inteira, tá vendo? Aí depois vocês só entram aqui no vídeo e só entram, tá ligado? Pra dar uma moral, porque eu tô vendo, eu vou ver todos então, tá ligado né, faz a boa. Acho que esse link cai certinho ó, se eu for entrar aqui. É, aí tem uma playlist do lado, vocês fazem essa moral né, porque é uma puta de um trampo pra fazer um bagulho desse. E eu tô vendo aqui em live, tipo, não tá tendo a visualização pra eles. Mesmo que seja 300kb, esse é bom, tá ligado? Se inscreve, faz a moral. Mano, pra fazer um bagulho desse é um trampo do c****. Cada vídeo desse deve demorar em torno de um mês e meio pra fazer, tá ligado? Às vezes deve ter um monte de gente pra trabalhar, pra fazer vários num mês. Mas tipo, é um trampo de um mês e meio, então dá uma moral, se inscreve pelo menos lá. Dá uma visualização pelo menos. Se você quiser ver um bagulho que eu não vi aqui, assista também, é muito bom. E aí 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 Não dá hora de tomar ele, mano. Na moral. Bonitinho, né? Quer ver se não era boa? Jumpscare. Único jumpscare do Minecraft. Olha. Vai estudar um Aqua Infinity. Ah, mano. O cara vai de espada de pedra, mano. Aí você tá desfacando. Que sacanagem, p*** Caramba, espada de pedra, mano Para com isso Pelo amor de Deus, o cara vai... Ah, p*** O Master Chief, mano O cara tá conseguindo, o Master Chief tá dormindo O Master Chief não dorme, p*** Maluco O Master Chief tem que ser o dobro do tamanho desses Maluco, tá louco Né, o Master Chief é muito melhor, é verdade, mano F*** Alto o mar Pô, bonito, hein, velho Esse mar tá da hora Pega e faz bustão, mano, vai embora Mano, fica do ladinho, vai embora, mano Sai voando, mané Com essa pôr bota aí que você deve tá Que deve tá com um bagulho rapidão Ih, já foi um O Master Chief na mão, beleza 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 Caramba, busta Tá p*** Cadê o Master Chief, mané? O Master Chief é o mais p*** É pior que a armadura do Master Chief é pesada pra c*** Então, mas o filme do Minecraft, cara Não vai ser animation, velho Vai ser um bagulho tipo O Minecraft na vida real, tá ligado? Tipo Sabe? Aquela mesma coisa do Sonic, sacou? É, vai ser uma p*** Todo mundo sabe Vai ser uma p*** Porra, velho Vai ter vários memes, mano Um quadratão andando no mundo normal, velho Então, não bateu o cansaço, né, Weitz? No personagem, não, mano Vai pegar ouro Olha o susto, olha o susto Olha o jumpscare É nada F*** Ih, perdeu o tridente Vai morrer Não, eu também vou ver, ô Daniel Fica tranquilo Só que eu sei que vai ser ruim se for desse jeito Ah, na verdade pode ser que não seja, tá ligado? Mas a chance de ser ruim é muito grande, velho Real Tomou bala, mano Ai, doeu Fui Ih, mané Ele tá um f*** É o brabo É o boss Ei, boss Ei, boss Can't give a pizza, please Ei, boss Ih, já tá machucado o capacete Só virar um Thor Só virar o Thor Bora Tu é o Thor É tua Bem no zoinho É isso Hum, vai morrer Ou o efeito que eles fizeram De parecer na água mesmo Que é tipo Não é effect em after nem nada Realmente no Maya Não sei o que ele deve ter Blender Mas tá da hora, mano Tá da hora essa sensação Que tá realmente na água O Steve é uma mão da p*** Aí, p*** Uma mão da p*** Steve é p*** P*** Tá maluco Steve é um bigodão Falou que o Steve é Herobrine, né, rapaziada Hum, perdeu Ah, nem f*** Eu lembrei já, mano Ó lá Virou Thor, mano Bonitinho Ó, a casa tá da hora, hein Tá bem feita, Tony Ó o Zorinho ali que pegou Pegou lá do bagulho do tempo O Zorinho ali, tá vendo Coisa boa Ó o Zorinho ali que pegou lá do bagulho do tempo I'll be here